Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão diz assim, sempre que for necessário, adote o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra ou a velocidade no vácuo e considere esses valores como 9,8 metros por segundo ao quadrado e 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Beleza? Então a questão diz assim, um plano inclinado com 5 metros de comprimento é usado como rampa para arrastar uma caixa de 120 quilos para dentro de um caminhão a uma altura de 1 metro e meio, como representa a figura abaixo. Considerando que a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa seja de 564 newtons, o trabalho mínimo necessário para arrastar a caixa para dentro do caminhão é... Então, se a gente for analisar o movimento, esse movimento da caixa vai ser em cima da rampa, ou seja, um plano inclinado. Então, pensa comigo o seguinte, se eu tiver um plano inclinado aqui, vamos botar aqui, e em cima desse plano inclinado eu tenho o caixote, vamos botar o caixote aqui, o que acontece? A gente pode analisar as forças que estão atuando sobre o caixote. Lembrando que essa distância aqui é uma distância de 5 metros, e essa aqui é a altura de 1,5 metros. Beleza? Quais as forças que estão atuando sobre o bloco? A, a gente sabe que para cá é a força peso, e para cá é a reação normal, certo? Porém, o problema falou que existe uma força de atrito, não é? Então, se eu vou empurrar o bloco morro, morro não, né, plano acima, ou seja, eu vou puxar esse cara plano acima, no sentido contrário eu tenho a força de atrito, certo? E aí eu tenho que fazer a projeção do peso. Lembra? No plano inclinado a gente tem que fazer essa projeção no eixo x e no eixo y. Então, eu sei que para cá eu teria o meu px, e para cá eu teria o meu py. Beleza? Aí, o que acontece? O movimento vai dar paralelo ao plano. Então, eu posso escrever que a força que eu vou fazer para cima vai ser igual às forças que eu estou puxando para baixo, que é igual ao px mais a força de atrito, tá? Cuidado que no plano inclinado o eixo x vira o eixo do seno e o eixo do y vira o eixo do cosseno. Caso você tenha dificuldade em resolver esse tipo de projeção de vetor, lembra o seguinte, se eu coloco um corpo num plano inclinado, a tendência dele é o quê? Escorregar para baixo, é descer, não é? Então, lembra o seguinte, o eixo x vai ser sempre de seno, tá? Então, lembra que no plano inclinado o eixo x é sempre o de seno. Então, aqui vai ficar o quê? F é igual a p vezes d seno. Então, seno do ângulo mais a força de atrito, beleza? Esse aqui que seria o nosso ângulo de inclinação. Mas bola, ele não deu ângulo de inclinação na questão, beleza? Mas lembra o seguinte, o seno do ângulo não é o cateto oposto pela hipotenusa? E de acordo com o nosso triângulo ali, plano inclinado, aqui não vale 5, aqui não vale 1,5 e aqui é o ângulo? Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu posso dizer que o seno do ângulo é o quê? 1,5 divididos por 5, beleza? Então, agora é só substituir os valores ali. Vai ficar assim, ó. Força igual peso é massa vezes a gravidade. Seno do ângulo mais a força de atrito. Então, força vai ser a massa, ele disse que é de 120 quilos. A força da gravidade, ele mandou usar 9,8. Beleza. Vezes o seno do ângulo, que a gente calculou, que vai ser o quê? 1,5 divididos por 5, mais a força de atrito, que ele disse que é 564. Beleza? Bom, fazendo 120 vezes 9,8 vezes 1,5, aí eu vou achar o valor de 1.764 divididos por 5, mais 564. Então, a força vai ser, fazendo essa divisão, dá 352,8 mais 564. Então, a força que eu vou puxar esse bloco para cima, ela vale 916,8 newtons, beleza? Achei quanto que vale a força. Tá, bola, mas ele não quer força, ele quer trabalho, beleza? Olha só, vou fazer aqui no cantinho, ó. Trabalho não é igual a força vezes a distância? E qual é a distância que eu vou arrastar o corpo plano acima? 5 metros. Então, você faz assim, ó. Trabalho é igual a 916,8 vezes o 5 metros. Então, o trabalho vai ser 4.584 joules. Isso me dá a letra E como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Tchau.